Bem, apresentando a Mara de Pires, da categoria Cavalos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alternado a liderança da série 80 centímetros, Patrícia Martins Santos Custor de Quiluz, sem saltos no tempo de 75.12, aproximação de 1.12 ao cSc, liderança então até o momento. Em pista número 7 da L菓 n intellect, Júlia de Nelo Silva e Nestor, representando a Maré de Pires. Aplausos Aplausos